Estamos de volta, é a última parte do nosso Tribuna na TV. Logo após o nosso programa tem o Viva Bem. Diga aí, compadre. Olha, eu acertei o cuco instantes atrás com a sapatada que eu mandei aqui da bancada. Vocês precisam ver o tamanho do cuco que eu derrubei aqui nos estúdios momentos atrás. E para encaminhar o encerramento do nosso programa, agentes prisionais acusados de tortura viram réus em processo. A denúncia foi recebida pela segunda vara criminal de Joinville na última segunda-feira. Os 18 agentes prisionais devem receber citação em pelo menos um mês e podem se defender. O cara está preso, afastado da sociedade, da família, tudo bem. Foi retirado, fez alguma coisa, bandida na rua. Agora, torturar o preso dentro do presídio, isso não é função de forma alguma do agente penitenciário. A denúncia foi apresentada em julho contra os agentes por suspeita de torturar presidiários em janeiro deste ano no presídio regional da Manchester Catarinense. O Ministério Público também solicitou a suspensão dos denunciados para evitar represálias aos presos e seus familiares. Por enquanto, apenas quatro agentes foram afastados dos cargos. Os outros continuam trabalhando, mas com medidas cautelares. E a audiência do caso da ex-miss navegante foi realizada ontem à tarde no Fórum da Cidade. Edicléia Corrêa Teodoro, ela foi assassinada em janeiro deste ano com oito golpes de faca. Olha só. De acordo com o assistente de acusação, Ricardo Schubert, ainda deve levar de 20 a 30 dias para sair a sentença do caso da ex-miss navegantes. A audiência da tarde desta terça-feira não trouxe muitas respostas para a família. Hoje finalizou a instrução da ouvida das testemunhas no processo. Agora nós vamos aguardar alguns exames de DNA que estão sendo concluídos ainda, que foram feitos no local do ocorrido, dos fatos. E assim, depois a juíza vai finalizar e dar a sentença para que se tudo correr bem, condenar o acusado. Se condenado, Sandro Cigerza, de 24 anos, pode pegar de 15 a 20 anos de prisão. Nós acreditamos, por todos os fatos que foram levantados, tudo que foi feito nos depoimentos, colhidos, principalmente nas testemunhas de acusação, que temos elementos suficientes para condenar o acusado. Justiça e paz é o que pede a família de Edicleia Corrêa Teodoro. Cerca de 30 pessoas aguardavam a audiência que corria em segredo de justiça. A família vestia a camiseta com a foto de Edicleia com a mensagem Para sempre em nossos corações. E espera por justiça. Que ele pague porque ele fez, né? Porque acho que de volta ela não vai vir mais, né? Mas a gente espera que ele pague pelo que ele fez. Que ele seja condenado mesmo. Que ele fique bastante tempo lá, que apodreça lá na cadeia mesmo. A gente espera que ele pegue pena máxima, porque o crime foi muito bárbaro, né? Eu acho que ele tem que pagar pelo que fez. E que ele não saia tão cedo de lá para não destruir outra família, né? Como destruiu a nossa. Nós temos muito... Está sendo muito difícil para nós. Eu trabalho de pedreiro também. Tenho a mesma profissão que esse canalha diz que tem, né? Que é pedreiro. Eu acho que a pessoa que trabalha de pedreiro não ganha tão mal para poder viver assaltando e tirando a vida de outras pessoas. O crime ocorreu na residência da vítima, localizada no Centro de Navegantes, no dia 30 de janeiro. Ela foi encontrada pelo marido por volta das 5 horas da tarde. Estava grávida de 4 meses. Segundo o delegado responsável pelo caso, Rodrigo Carriço, ela foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Edicleia estava em casa quando foi surpreendida pelo pedreiro, que trabalhava no terreno de trás. Segundo informações da família, ele entrou para furtar. Mas, encontrando a vítima, desferiu oito golpes de faca no peito e no pescoço. A família do acusado não quis gravar entrevista. Esse rapaz, ele desgraçou a família da Edicleia, que foi Miss Navegantes. E, provavelmente, matou mais do que uma pessoa, porque a moça estava grávida. Pelo menos, mais uma vítima. O bebê de 4 meses, que já estava em formação. Eu vi aí na reportagem, alguém falar em 15 ou 20 anos, nossa, mas isso não, para mim, é um crime bárbaro. Um crime que comoveu toda a comunidade, toda a cidade, todo o município de Navegantes e toda a nossa região. Isso foi alvo de várias reportagens trazidas aos canais de televisão. Então, agora, de 15 a 20, 30, no mínimo. E a gente sabe que 30, ele não cumpre. Se for real primário, com 8 ou 10 anos, ele vai estar na rua novamente. E, infelizmente, o que precisa mudar são as leis nesse país. Há cinco dias, para o aniversário de Navegantes, nossa equipe fez um bate-papo com o prefeito da cidade, Roberto Carlos de Souza. E ele vai contar para a gente sobre projetos e muito mais. Veja. Boa tarde você de casa, boa tarde do estúdio. Agora estamos aqui em Navegantes e, prazerosamente, vamos conversar com o prefeito da cidade sobre os 51 anos que o município logo vai completar. Boa tarde. É um prazer para nós, a TV MCA, vir até o seu gabinete, saber em relação a todas as conquistas do município nesses 51 anos que a cidade completa agora. É uma satisfação poder falar um pouco de Navegantes. Nesse mês que nós estamos vivendo o aniversário da cidade, 51 anos de desenvolvimento, de progresso, de conquistas. E nós estamos muito felizes com o desenvolvimento de Navegantes, a situação hoje que Navegantes está vivenciando, que é um momento muito especial. A economia de Navegantes hoje é uma das economias que mais cresce a nível de Brasil. E junto com esse crescimento econômico, nós também temos procurado fazer a nossa parte como poder público, melhorando as atividades públicas do município, fazendo com que cada real que entra na prefeitura se torne um investimento em favor da cidade e em favor das pessoas que moram em Navegantes ou que visitem Navegantes. Então nós estamos buscando utilizar muito bem os recursos públicos para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Segundo o administrador, três prioridades são destacadas no atual governo. Infraestrutura da cidade, saúde e educação. Prefeito, qual que é o principal foco hoje do seu governo? Olha, nós trabalhamos com três prioridades. A parte de infraestrutura da cidade, a saúde e a educação. Que são três prioridades que a própria população de Navegantes, através das audiências públicas que realizamos e também das reuniões que nós fizemos para elaborar o nosso plano de governo, a nossa comunidade escolheu. Até fevereiro do ano que vem, o município pretende entregar cinco creches. Dentro desse trabalho com a criança, nós estamos elaborando um grande projeto que se chama o Pacto pela Criança. E dentro das ações do pacto está exatamente essa de aumentar o número de vagas em creches e pré-escola. Porque nós sabemos o ganho para uma comunidade, que é a construção de uma creche. Ganha a família, porque pode aumentar a sua renda e consequentemente melhorar a sua qualidade de vida. E ganha a criança, que vai ter um local seguro, educativo, para se desenvolver. Entre as principais demandas está a saúde. Segundo o prefeito, algumas medidas são tomadas para que os atendimentos aos cidadãos sejam realizados. Nós temos investido tanto na saúde básica, nas nossas unidades de saúde do município, ampliando os atendimentos, melhorando os atendimentos. Temos investido também em centro de especialidades, como o centro de especialidades da saúde da mulher e do homem, o centro de especialidades odontológicas, o nosso centro de fisioterapia. E também estamos criando agora uma rede de pronto atendimento. A cidade também passa por uma reorganização do trânsito. Na semana passada, um decreto que proíbe o tráfego de caminhões acima de 16 toneladas em diversas ruas dos bairros foi anunciado. A decisão desagradou parte dos caminhoneiros. Atualmente, o município tem dois agentes para fazer a lei valer. A dificuldade no aumento deste efetivo está em incluir novos profissionais na folha de pagamento. Agora nós temos também que disciplinar o trânsito dentro do nosso município, principalmente levando em conta o fato que temos um porto na cidade e o porto traz um número bastante grande de caminhões circulando. Então nós estamos restringindo os locais de circulação dos caminhões e esperamos que os condutores de caminhões, eles tenham essa visão que a cidade é de todos. Quanto aos shows programados até o dia 1º de setembro, o prefeito faz o convite. Olha, nós temos aí durante todo o mês de agosto até o dia 1º de setembro um calendário de inaugurações de obras sendo entregues para a população, mas também um calendário festivo com vários shows que eu gostaria que depois vocês pudessem divulgar, nos ajudassem a divulgar, para que a população de navegantes e todas as cidades da nossa região e todos os nossos visitantes possam comemorar esses 51 anos de navegantes, com muita festa, com muita alegria, principalmente levando em conta as conquistas que navegantes teve nos últimos anos e o novo tempo que navegantes está vivenciando, um tempo de progresso, um tempo em que a cidade está melhorando a cada dia. Olha, parabéns a navegantes, ao prefeito aí, pela sua gente que está aqui perto, a gente consegue acompanhar o crescimento desse município. Um grande abraço a todos, nosso Tribunal na TV chegou ao final, na sequência tem o Viva Bem, nós voltamos na reprise, às 19h45 e amanhã, às 13h30. Valeu, tchau, tchau, compadre. Até logo, Joaquim Acerdo. Olha, não precisa ser fácil, precisa ser possível. Onde falta educação, sobra violência e você pode fazer a diferença. Até amanhã. Tribuna na TV Oferecimento Senac Cursos técnicos do Senac Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Onde falta educação, sobra violência e você pode fazer a diferença. Tchau.